E aí galera tudo bom com vocês, quem é inscrito já dá pra me conhecer e quem não me conhece eu sou o KDL Bom, algum de vocês já deve ter percebido que eu fiz algumas mudanças no meu canal, como eu tirei alguns vídeos O que são todos né, e também eu mudei a foto do meu canal e o banner E bom, eu tô planejando em deixar mais organizados, porque antes tinha muitos vídeos, tipo muitos vídeos e com uma péssima qualidade E eu tô planejando mudar isso pra deixar mais organizado e com uma melhor qualidade Quer dizer que eu vou tentar focar mais nos meus vídeos, na edição E é isso, bom, essa foi uma pequena introdução Quem tá esperando pra ver meus vídeos do canal, seja bem-vindo de volta E quem é novo aqui, seja bem-vindo ao canal Tchau Tchau Tchau